E aí parceiro Eita poxa Não tem problema não Não perdeu nada, ta perdendo pela Maxila Ta perdeu demais mano, a hashtag caiu fed Mano, to fazendo muito Fazer botox na Maxila Ta fedendo nada Hoje rapaziada vamos fazer um desafio Com um jogador profissional daqui dos Estados Unidos Ele já jogou Corinthians Ceará, atualmente joga no America FC American, American, American Aqui em Orlando Calvisa 9, centroavante grande É um bonitão, um saradão Aqui ó, Alay Pramovic Chega aí, Juninho Juninho é nome de jogador É mesmo né mano Um jogador ruim Conhece um Juninho que é bom, além do Neymar Junior Eu Eu quero ver, eu quero ver Já fiz uma entrevista com um jogador E ele me disse que gosta de bomba, isso mesmo É bom né que você gosta Não é Só que você não tem o momento de rolar não Qualidade né Ah, quero ver então Dizem por aí que eu sou filho das bombas Só que eu tô machucado tem joelho então Não, pô, mas eu vou ganhar Quero ver então ó Desafio aqui nos Estados Unidos contra jogador profissional Eu e meu irmão versus você apenas Você quer então Pra nós dar 4 chutes você dá 4 Ou nós cada um dá 2 você dá 4 Pode dar 5 cada um Ou senão a gente faz 3 cada um por si Fechou, eu contra meu irmão Contra o Juninho Juninho ou Junior você é chamado? Júnior? Júnior Caraca, eu não imagino Então vamos ver então Quero ver, eu quero ganhar de todo mundo Tô ganhando coach Sim, estamos com um goleiro de novo que agarrou muito no vídeo de ontem Cê tá louco, agarrou demais O coach ficou brabo, mas eu ganhei do coach novamente Tinha lógica né Caio? Obviamente Ele vai tá no gol de novo, queria agradecer O Instagram agora tá na tela Arroba Caio louco Tá ganhando também aqui ó Bota aí Quero ver então cê ser agarrado Jogador profissional Dizinho que ele é bom Ô, o Caio vai começar Depois vai o Julinho, depois vai eu E vamo ae pai que agora é desafio contra jogador profissional Vamo começar basicão Chutes ao gol Apenas 3 chutes para cada Vai Meu irmão é cagão e ele não quer começar então eu vou começar Cheio do vento A bola faz assim ó Esse é o cara com mais desculpa que eu já vi Eu sou o dano desculpa dos meus joelhos Cês sabem que tá bichado Agora ele desculpa tudo, tudo Tudo, tudo o que ele pensar Chegou no chute É muito difícil, muito difícil Eu cudei de inite e tô usando o palminho Agora é só assim ó Errou Todos os jogadores profissionais fazem isso Por que ninguém explica mas Agora mudou tudo Quase que entra, mais nada Um chapadinho forte da desgraça né mano Ele tá buscando um órgão Tá vendo man Isolado Falei o que? A bomba A bomba agora tá tudo isolando Falou que não isola Aí isolou O Caio prefere chutar por último Que se todo mundo errar ele só chuta de boa É por isso que ele quer chutar por último Ah meu Deus Ah meu Deus Pode chutar? Pegou Rafa Tá parado Já começamos com o primeiro chute que foi no gol É dois Errou Faspando a caixa Quase que entrou na caixa Se eu fizer eu já ganhei a primeira rodada né Ah não Faspirou mole Verei também Mas eu não passo mais perto A segunda rodada agora lançou Nem mata a dor caminhão Você não joga lá na frente? Domino Dominou? Amo Errou Domino de mierda Não Não Tá parado Bora Zero zero Eu não vou lançar pra esse mau caráter não Eu tô aqui que não lança tudo errado Aqui Nili Pode gravar Nili Eu só dou um lançamento perfeito Meu jogador fica na cara do gol Esse aí dá bom Rol-Rol-Rosa Fala mais Vitor Loo Vitor Loo Vitor Loo Melhor do canal Vitor Loo Vitor Loo Filma tudo bonitinho Hashtag O Laço do Caio Loo No meu Instagram Já tá no Instagram esse vídeo Já tá Corre goleirão Corre goleirão Corre lá goleirão Quase que eu passei gol Que vergonha Mas o que importa é que o Vitor está na lanterna e eles estão empatado com o Junior Poder profissional Eu acho que eu sou profissional também 1 a 1 Terceira rodada vai Mano então eu fiz um golaço Que você falou um monte Falou que Mas mano É no futebol que decide Depois fica bravo Você fica bravo Porque eu meto golaço Fica bravo entendeu Mas agora é a chance dele passar Porque vai começar chutando os pênaltis Quantos gols ele fizer é ponto É ponto Tá 1 a 1 a 0 pra ele Vai Rafa Me ajuda Junior Me ajuda Profissional Você acha que pode fazer isso Numa decisão Jogou o peito nessa decisão aí Esse cara arranca a cabeça dele fora Esses caras ficam jogando muito sério Tem que brincar Se quiser o ganador Terceira acaba a gente boa Podemos ver que o Victor já desistiu da vitória Tá triste Eu tô ganhando todas as coisas aqui Não é que eu desisti da vitória Eu não gosto de mau caráter Tipo Futebol é Tem que ser alegria O que você tá falando parça? Por que ele tá chorando mano? Ai viado Quase que pega bom O cara do seu chute tá no meio Você é covardia que ficou dentro Covardia Rafa Siqueira pegou a bombaça do Julio Caralho Ai caralho Ricardo de Portugal Pênaltis sem dúvida Põe o vídeo aí Caralho Você me botou mais no cara do nada Socorro Ricardo de Portugal Tamo junto Exatamente Eu acho que é Ricardo Ricardo eu quero ver agora você pegar os meus chutes De dois fez Falta mais um Desculpa Ai não Gostei mano Gostei da bomba Vai sim hein Tá com? Três Três pontos Eu tenho a chance de fazer mais três Então eu posso passar na frente Vai pra onde goleirão? Vai no olho não cachorro Vai no olho não cachorro Cadê Ricardo de Portugal? Se eu fizer agora eu posso na frente vira o líder Mano eu tô invicto em Orlando Pra você Júnior A bomba A bomba pra você Bomba hein Vamos lá Vamos lá Foi uma defesaça não foi? Foi no alto Que defesa E não foi no meio Foi? Caraca Boa Ricardo de Portugal Você valorizou ele Olha o cara que pegou pênalti sem luva Defesa mano Foi uma das suas defesas mais bonitas Que foi? Aqui do canal Você tá louco Posso não sei se tá ganhando Dei a possibilidade de o cara passar de mim Mas só que... Bastilou né? Quero ver passar de mim agora Já virou profissional Não subiu a cavadinha pra esquerda? Tô só na cavadinha Até na esquerda Espera a cavadinha goleiro Espera mesmo Já empatei E agora é a virada A cavadinha Ah não É isso ai cara Os caras vão fazer um pra empatar E dois pra virar Parece que deu ruim Vitor passa na frente Agora é pra nós Se nós não assim Tem um pé na esquerda agora hein Ainda bem que o sombe desce Virou o pé Ainda visei Junior profissional empatou E agora é pra virada Ei goleirooo Mano O rapa tá caçando demais mano Deu ruim na esquerda Junior Deu ruim na esquerda Junior Deu ruim na esquerda Deu ruim na esquerda Já tá subindo o busão Cara Deu piser tanto naquilo do velho Cara Deu piser tanto naquilo do velho Empatei já Empatei com os líderes Tudo 4x4 Agora tá no meu pé Você viu que eu fingi que ia chutar cruzado e ia abrir Tá na hora Mais uma vez Invicto Em Orlando Caio louco É Ali não Por que? Você não pode ficar valendo? Tá louco Fiz o gol Sou campeão de novo Ganhei de um profissional em Orlando Aqui em Orlando não me dá poderes Eu falo Não tem como Gordo louco Ah tem mais um chute ainda Tá reclamando agora Vou dar mais um chute Vai Aqui no abdestro Muito obrigado Olá Júnior Olá Júnior provisional Depois o pessoal fala que eu me acho Não, eu só comemoro as minhas vitórias Obrigado por participar Mandou bem na bomba Mas na esquerdinha Foi bem Mas eu dei uma paz igual Pra ele levar hoje Aí sim hein Tamo junto galera Se inscreva no canal Que o Instagram do Júnior tá aqui também É isso então Tamo junto Ganhei o Vitor de novo Você tá bravo Cadê ó Tá lá onde? Tá bravo Perdeu todos os afios em Orlando Depois o pessoal comenta Pita Caio você tá toda hora tá Mas não mano É que eu ganho Só ganho Sou uma besta Com ódio como é Jaulada com ódio Uma Jaulada Com ódio Sou eu No ataque você sabe que sou eu que meto o gol A besta só vai ter se eu entrar então Deixa comigo que pra isso eu tenho não Deixa eu jogar No ataque você sabe que sou eu que meto o gol A besta só vai ter se eu entrar então Deixa comigo que pra isso eu tenho não